sobre esse momento da pandemia e já adianta a resposta pra você, viu, dona Sueli, sobre a testagem da Covid aqui em João Pessoa hoje. Vamos falar com Juliana Teixeira ao vivo? Juliana vai chegar agora pra contar pra gente como é que tá organizada a testagem de hoje aqui em João Pessoa. Diga aí, Ju. Oi, Anny. Pois é, a testagem aqui em João Pessoa tá organizada pra essa quarta-feira em três momentos. O primeiro momento, agora pela manhã, das oito horas até o meio-dia, aqui no Centro de Vivência da Universidade Federal da Paraíba. Quem não conhece a universidade, fica aqui no bairro do Castelo Branco, é nesse local onde a gente está e já tem bastante gente chegando aqui pra fazer o teste pra Covid-19. A equipe da Prefeitura de João Pessoa ainda não chegou, mas começa já já, daqui a uns dez minutinhos. Agora, Anny, a Prefeitura diz que é necessário o agendamento antes de vir aos locais de testagem. O agendamento feito pelos números 3214-7938, 3218-7181 ou 98654-6377. Mas você tá vendo aqui esse pessoal? A maioria não conseguiu agendar, não conseguiu o agendamento e alguns estão até tentando ligar daqui mesmo. E a gente tá acompanhando esse processo, um pouco de longe, porque todas essas pessoas têm sintomas da Covid-19, algumas apresentam tosse e a gente tá aqui acompanhando, então mantendo o distanciamento. Mas o que a gente escuta toda hora é aquela chamadazinha, aquela mensagem dizendo telefone ocupado, tente novamente. É o que a gente tem ouvido aqui as pessoas escutarem quando tentam fazer o agendamento por meio desses três telefones que a gente disse agora há pouco. Então, essa daí é uma fragilidade apontada por muita gente que tá tentando fazer o teste, já que a Prefeitura de João Pessoa diz que é, sim, necessário fazer o agendamento antes de vir até o local. Então, se as pessoas vieram até o local, chegaram cedo pra garantir aí o teste pra Covid-19. Agora, no segundo momento, esse aqui é o primeiro, vai até meio-dia. O segundo momento vai acontecer no LACEM, que fica no bairro de Jaguaribe, e aí vai de 1h30 até as 4h da tarde. O LACEM, que é o laboratório central aqui de João Pessoa, fica lá em Jaguaribe. E o último momento da testagem aqui na capital acontece no Centro Universitário Uniesp, Uniesp, que fica na BR-230. E aí, essa testagem lá na Uniesp acontece das 5h30 da tarde até as 10h da noite. A Prefeitura de João Pessoa tem mantido aí um esquema de testagem diariamente, com exceção aí do fim de semana. E a taxa de testagem positiva sempre tem ultrapassado os 40% aqui na cidade. Anny, de volta contigo aí no estúdio. Obrigada, viu, Ju? Eu estava vendo aí, né, essa informação da Juliana e refletindo aqui rapidamente, gente. Que situação, né, que a gente está vivendo? É até um pouco de desumanidade, né? Você está doente, porque tem muita gente que está sentindo sintomas, mas tem que ficar na fila. Aí a Prefeitura, né, diante disso, se sensibiliza, retira as filas, pede para que seja feito o agendamento, mas o agendamento não funciona. Então, pelo amor de Deus, secretária Margareth, secretário Luiz Pereira, deem um jeito hoje. Coloca um... é Luiz Ferreira, né, que é o nome dele. Deem um jeito hoje. Coloca esse agendamento físico. Resolvam isso, pelo amor de Deus, porque Dona Sueli reclamou. Está chegando mais mensagem aqui. Juliana mostrou na fila que o povo está na fila, mas não consegue agendar. Então, pelo amor de Deus, Prefeitura, resolvam isso hoje, tá bom? Mas nós vamos ter testes até 10 horas da noite. E se você tiver qualquer problema, aciona a gente aqui para a gente acompanhar, tá? 7h50. Gente, na semana passada...